Há um outro vírus muito potente que, mesmo diante da pandemia da Covid-19, permanece, que é a violência policial. Em vídeos de avaliação, um alvo que o atleta o Floyd para o chão. Quando o Floyd está acolhado, o alvo que é o alvo fácil do tráfico, ou é um menino que está envolvido com um crime de algum jeito, tem uma aceitação popular da violência policial. Entre janeiro e março deste ano de 2020, a Polícia Militar de São Paulo já matou 255 pessoas. Infelizmente, esse é o cenário brasileiro. A cada 23 minutos, um jovem negro é executado.